Olá, meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de crimes de tortura. Em Baza, Engenheiro 2017, sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que, no crime de tortura, aumenta-se a pena de 1 sexto até 1 terço se o crime é cometido por agente público. Item correto, Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 4º, aumenta-se a pena de 1 sexto até 1 terço, Inciso 1, se o crime é cometido por agente público. Fundação La Salle, agente penitenciário 2017. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa, constitui em... Letra A, crime de imprensa. Letra B, crime de tortura. Letra C, crime de constrangimento ilegal. Letra D, crime de lesões corporais. Ou letra E, crime contra a liberdade individual. Letra B, lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, e Bade, agente penitenciário 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que configura crime de tortura com estrangeiro alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, item correto, lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, e Bade, agente de polícia civil 2017. Consoante a lei de tortura, lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que o crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Item errado, lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 6º, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O S, assistente social, pedagogo, psicólogo, 2017. O disposto na lei federal nº 9.455, de 1997, lei da tortura, aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Item correto, lei nº 9.455, de 97, artigo 2º, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. IBADE, agente de Polícia Civil, 2017, consoante a lei de tortura, lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que a condenação pela prática do crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Item errado, lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 5º, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. IBADE, agente de Polícia Civil, 2017, Consoante a lei de tortura, lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que o condenado por crime previsto na lei de tortura, via de regra, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. Item errado, lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 7º, o condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Complemento o artigo 1º, parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Consulplan, TRF, técnico-judiciário, 2017, os crimes previstos na lei de tortura, lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, não terão a sua pena aumentada de 1 sexto até 1 terço se o crime for cometido, letra A, por agente público, letra B, mediante sequestro, letra C, contra vítima de 55 anos, ou letra D, contra portador de deficiência. A alternativa correta é a letra C, lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1 sexto até 1 terço, inciso 1, se o crime é cometido por agente público, inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, inciso 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Embasa, engenheiro, 2017. Sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Item correto Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º Constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Embasa, engenheiro, 2017. Sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que Aquele que submeter pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, incorre em pena diversa aquela prevista para o crime de tortura. Item errado Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 1º. Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram.